é um notebook ac5 intel core 5 8 de ram remodel o notebook ac5 notebook ac5 a515-57 dígitos 57b8 é o equipamento ideal para trabalho e estudo ele equipado com processador intel core 5 1245 não 12.450 h com oito núcleos 12ª geração 8 gigas de memória ram 256 gigas de ssd e sistema operacional windows 11 que garante desempenho rápido e eficiente a tela de led com design de 15,6 polegadas com resolução full hd 900 x 1080 oferece imagens nítidas e vibrantes perfeitas para assistir filmes jogar ou trabalhar em projetos gráficos dobradiça com design elevado permite uma melhor circulação de ar e ajuda a manter o notebook esfriado mesmo durante as tarefas mais pesadas ainda conta com um atalho do fnf para escolher o modo de trabalho excelência os normal desempenho 2 dos coolers de disciplinador de calor que mais top clover de alumínio é habilitado com um upgrade o acesso aspirir 5 a 5 515 dígitos 57 dígitos 55b8 é o notebook ideal para a busca de um desempenho potente um design elegante os comentários o notebook apresenta inicialização rápida é bastante ágil não faço nenhum avanço a utilização para reuniões online de trabalho então equipamento que atende completamente o notebook excelente custo benefício já o segundo que compra igual é a primeira compra em 2019 a diferença entre eles é o processado de 12ª geração na atual versão com maior capacidade de processamento o som não é muito alto como na versão anterior a câmera melhorou possui entradas usb 3 muito leve muito rápido superou as minhas expectativas expectativas é não tem note muito bom rápidos na operação do sistema de uso de diversos softwares porém seu preço ainda é alto mesmo sendo o menor preço comparado nas lojas concorrentes maiores o notebook excelente muito rápido para ligar modelo bonito amei demais a entrega foi foi rápido valeu super a pena ter comprado eu indico o produto é de boa qualidade de qualidade o produto é excelente entrega dentro do prazo muito rápido o produto é excelente configuração meio produto a entrega rápida comprei ver todas as avaliações é mais pra já não pra já não e tchau e tchau 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 tchau